Eu, Sento, maletom de zíper Meu pai, se você rir é porque tá mentindo A cara do meu pai Meu celular, memes que eu salvo e não uso pra nada Caraca irmão, tá tomando o que? Tá louco? Tomo nada não, aqui é só capim Eu tentando ser silencioso andando pela casa na madrugada Meu esqueleto, acho que vou dar umas estraladas aqui Eu com oito anos vendo TV Eu achei a diferença mãe, me dá logo o telefone, vamos ficar ricos Visual do Sonic graças a reclamação dos fãs Visual do filme do Sonic se os fãs não tivessem reclamado Obrigado por me ajudar a esconder o meu rosto Eu desligo o aparelho da tomada pra colocar o videogame A enfermeira Foto de um planeta de 4 bilhões de quilômetros Câmera de segurança do banco Eu lendo nossas conversas antigas quando você falava que me amava Reflexão de hoje Muita coisa que você procura pode estar dentro de você mesmo O maior enigma da língua portuguesa é o N fantasma em muito O cara do outro time falando que sabe onde eu moro Eu falando que também sei onde moro Saia de casa somente se for necessário Brasileiro Beleza, vamos levar o jabuti pra passear? Dinheiro não traz felicidade Eu com dinheiro sendo triste Lembra dele? Veja como ele está agora Minha mãe Filho, você é a coisa mais linda do mundo Eu todo feliz Eu Empresto o celular pros meus sobrinhos Eu tentando pegar o celular de volta Minha mãe amou o presente do dia das mães Tirei 10 na prova Era o Enem Revolução das máquinas Minha avó dizendo obrigado pra Siri Inteligência artificial Mãe falando não Pai falando sim Eu Brigo na escola Mãe Em casa a gente conversa Pai Você ganhou? Coisas que odeio Tatuagem 2 Ironia 3 Listas Pai Fala filhão Por que a gente tem dois controles e só um carro na tela? Dragões da mitologia europeia Dragões da mitologia asiática Não jogue bebidas alcoólicas na lixeira Sua hora chegou O que? Não Ei, sou eu no seu braço? Muitas pessoas tem tatuagens suas Mas por que? Sei lá cara Eu acho da hora Seja livre Eu sou um jabuti Seu jumento Estudante Tudo bem Como eu cuido da minha vida financeira? Escola O açúcar foi um produto importante durante a colonização do Brasil Nunca mais compro chinelo na promoção pela internet Eu com 9 anos tentando ver a luz da geladeira apagar Quando sua reação for como a do macaco Você viverá melhor O macaco voltando 20 minutos depois Atenção Não voar Avião sem motor PC é melhor que console Tá, mas o seu PC é melhor que o console? Spray de pimenta foi inventado em 1920 Polícia em 1919 Aluno nerd que estuda 24 horas mostrando sua nota 8 Pessoa que não conversa na aula com 9 Vi na internet que 10 milhões de pessoas não sabem matemática básica Eu também não sei, então agora são 11 milhões Ele Vou roubar seu coração Ela Nossa, que romântico Ele Um traficante de órgãos Eu tenho 17 anos Impossível Eu tenho 23 anos Impossível Eu tenho 8 anos Eu acredito em você, Chavinho Vocês sabiam que 99 das pessoas que dizem Tô chegando Na verdade nem saíram de casa? Dinheiro não traz felicidade Cara, achei 2 reais Termine esse DV logo, cara Só falta você pra completar o time Fotógrafo capita o momento em que meteoro verde cruza o céu na Índia Assumir que o adversário joga muito Denunciar como hacker Cubra a sua prova O de trás está colando de você Professor, deixa ele colar Não quero ir provar sozinho L em maiúsculo I em minúsculo Os primeiros 365 dos dias do ano São sempre os mais difíceis Eu na infância depois descobri que o pulo duplo não existe na vida real Ah não, mano Ah não Professor de português O cara que aprendeu o que os Minions falam Eu não sei Eu não sei fazer um sistema de redstone Quando é tão grande que você precisa tirar uma foto pra mostrar pra alguém Imagina correr quilômetros todos os dias e ainda ser gordo Eu de madrugada tentando descobrir qual o lado maior da coberta E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri